Música Falamos agora a respeito de mercado de grãos e como que isso impacta a vida não só do agricultor, mas do pecuarista e do produtor rural de uma maneira geral. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com o Stéphane Podesclan, ele canalista da Agrifato. Stéphane, nós temos hoje um cenário no qual nós temos uma produção de soja bastante expressiva no Brasil, chegando a 154 milhões, 155 milhões de toneladas. A safra de milho também, então temos estimativas bastante elevadas. E a próxima safra, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, safra recorde pode vir nos Estados Unidos e o Brasil chegar até 161 milhões de toneladas de soja, por exemplo. Como é que esses números, como é que este cenário hoje, ele impacta a produção e principalmente a comercialização de grãos aqui no Brasil? Obrigado pela oportunidade, mas de certa forma o principal impacto é sobre preço. E quando você impacta preço, desestimula a margem, desestimula a atividade. Então você tem um cenário hoje, por uma conjuntura de safra muito positiva no Brasil, de um cenário de preços que ele está desestimulando de alguma forma a atividade. Os custos estão praticamente ali batendo a conta ou até ficando um pouco acima dos preços de venda e o produtor que não viu as oportunidades que tiveram, que o mercado colocou durante o ano passado, durante o desenvolvimento da safra anterior, ele acabou perdendo o timing de vendas. E hoje a gente se depara ainda com metade da safra de soja brasileira disponível para comercialização, que está na mão do produtor brasileiro. E ainda temos que olhar, safra norte-americana, um ano de El Ninho, normalmente há uma correlação positiva desse cenário. Um El Ninho favorece uma safra norte-americana, tanto para a soja quanto para o milho. E nós enxergamos agora, até o momento, uma condição que vem muito positiva para a safra de milho aqui no Brasil, que pode superar 100 milhões de toneladas com algumas estimativas que são colocadas no mercado. Mas ainda o Paraná e o MS dependem de eventos climáticos para definir o tamanho dessa safra em decorrente do atraso de plantio. Tá certo. As estimativas têm aprontado uma segunda safra entre 99 até 102 milhões de toneladas brasileiras, no centro-sul do país. Como é que essa safra de milho, principalmente, relacionando também aos fatores ligados à pecuária e a esse processo de integração que hoje tem, como é que isso pode favorecer as cadeias produtivas integradas e também da carne bovina? Redução de custos de produção para o pecuarista, para a avicultura, para a suinocultura, de forma geral. A gente, olhando para o lado da soja, o preço do farelo, que a gente chegou a ver esse ano níveis próximos de 3 mil reais, hoje a gente já encontra níveis abaixo de 2 mil e 200 reais. O milho, uma queda muito vertiginosa que abriu muita margem e melhorou muito o poder de compra das cadeias produtivas do setor de proteínas. Então, essa conjuntura de queda de preços das commodities, de alguma forma, favorece esse cenário. Um estímulo, um reestímulo à produção desses setores que estavam com margens mais apertadas. Stefan, falando do preço de milho, tenho conversado com produtores no Mato Grosso, em Goiás, aqui no Mato Grosso do Sul também, mas principalmente no Mato Grosso e Goiás, eles apontam que os valores hoje negociados, Mato Grosso abaixo de 30 e com tendência de baixa, porque a colheita lá é muito antes e lá não tem o risco de geada. E Goiás, de certo modo, vem no mesmo alinhamento, os valores que estão sendo praticados lá, eles não cobrem custos de produção. Como é que esse fato hoje, esse fator para o agricultor, pensando que ele já está, neste momento, planejando a sua campanha 23-24 e ele pode, de certo modo, desinvestir na safrinha da próxima campanha? O desinvestimento ainda vai depender de fatores. O que dá para ponderar é que o mercado ainda tem possibilidade de trazer algumas melhoras de preço. Não dá para esperar reações absurdas de preço. Mas olhando especificamente o milho, a gente tem essa safrinha em formação, os preços em queda. Na maioria das regiões brasileiras, os preços já estão abaixo do mínimo estipulado pela Conab, pelo governo, o que abre precedente para publicação de leilões de PEP, PEP, por parte do governo. Agora, a pressão política é que faria isso acontecer. Agora, em relação à decisão do produtor sobre o próximo ciclo de safra, ele vai depender também da composição de custos. E os custos ainda estão cedendo. Os fertilizantes ainda estão numa trajetória de queda menos intensa do que a gente viu no início desse ano, nos primeiros dois, três meses do ano, mas ainda estão num patamar de acomodação. Mas se o produtor começar a olhar para a bolsa para o ano que vem, principalmente para o milho, que é referenciado na B3, ele começa a fazer uma conta de uma margem melhor do que a situação que tem hoje. Para encerrar, pensando em custos de fertilizantes, pensando no custo geral da próxima campanha, é possível que o produtor, de uma maneira geral, sou agricultor, logo de começo, ele tenha mais volume de negociações de barter, por exemplo, para garantir os custos de produção, coisa que não acontecia, acontecia, mas com volume menor nas últimas campanhas? A gente tem visto, sim, uma disposição maior dos produtores buscando ferramentas de troca, outras ferramentas, para tentar garantir pelo menos a parte do custo de produção. Então, isso tem acontecido. Um outro lado, que algumas regiões que você não teve problemas de safra nos últimos anos, esse produtor, ele está mais capitalizado. Já, por exemplo, o MS, Paraná, que tiveram grandes problemas de safra, tem dívidas renegociadas, tem outras situações que ele vai ter que contabilizar na sua conta aí, futuro. Então, isso de alguma forma vai impactar esse poder de decisão do produtor mais adiante. Tá certo, Stefano. Obrigado pela participação no canal do Boi. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado.